A galera do Folha Ingenuar, somos nós aqui no Rio de Janeiro, bairro de Botatogo, dentro do Espaço Comuna, fazendo mais uma matéria via celular. Hoje estamos aqui em mais uma edição do Gringos Canábicos, tem lá dentro quatro convidados, uma galera bonita conversando sobre a descriminalização da maconha. Vamos ver um pouquinho que eu consegui registrar lá dentro. E nós temos que dizer que para as mães, inclusive, dos pobres, que muitas vezes fazem um discurso de que, poxa, mas se legalizar, meu filho vai fumar maconha, vai precisar não fumar maconha, vai ser uma esgraça, tem que dizer para ela até o seguinte, a senhora tem que ser, até se a senhora está preocupada com o seu filho, a senhora tem que ser a pessoa realmente mais preocupada, porque é o seu filho que eles vão colocar na cadeia. E é assim mesmo, a classe, isso, isso não acontece com a classe média, com os gringos jamais. Quando você experimenta, por exemplo, os efeitos da maconha e compara com os efeitos do álbum, acho que é muito natural você já começar a questionar, Pô, peraí, por que que isso aqui, né, que eu posso fumar, acordar no dia seguinte e trabalhar, eu posso abusar, inclusive, acordar no dia seguinte e trabalhar é proibido, e esse outro negócio aqui que se eu beber demais eu não consigo acordar no dia seguinte e é liberado, né. É uma coisa meio sem sentido, né, se a gente pensa pelos efeitos e tal. Então, não se pode travar a luta pela desmilitarização da polícia, pelo fim dos autos de resistência e pelo fim dos tribunais militares, se a gente não articular uma luta por uma nova política de drogas, começando pela maconha, porque, segundo a ONU, 80% dos usuários de drogas ilegais do mundo são usuários de maconha, o que faz da guerra às drogas uma guerra à maconha. Bom, então essas lutas não poderiam estar separadas. Um país de muitos analfabetos, de outros tantos analfabetos funcionais, um país de pouquíssimos leitores, o imaginário das pessoas é construído no corpo a corpo com os meios de combinação de massa, em especial com os meios audiovisuais. Então, são eles que constroem o imaginário sobre as drogas. E esse imaginário tem um papel preponderante na relação da sociedade com as drogas, porque ela rejeita a ideia de legalização e regulamentação por conta desse imaginário, que é construído nesse corpo a corpo com as representações que a TV faz, sobretudo nos programas das pertinências de televisão. E aí, gostou? Eu sei que foi bem pouquinho, mas às vezes já é o suficiente para fazer a sua cabeça. Fuligem no ar, aqui do Rio. Até a próxima. Fuligem no ar, só alegria! Fuligem no ar! Fuligem no ar, só alegria!